Para garantir o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é preciso que você, professora, tenha garantido um bom repertório de brincadeiras para ser usado em sala de aula. Depois de garantir a qualidade do seu repertório, coloque em prática na sua aula, tendo em mente seis perguntas. Seis perguntas. Seis, 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 seis. Ou seja, você tem garantido os fundamentos da sua aula, as habilidades que elas trabalham, e você, durante todo o processo, vai fazer algumas perguntas para ver se os alunos conseguem responder, talvez verbalmente, talvez corporalmente, no dia a dia, em sala de aula. Tenha sempre em mente essas seis perguntas. Todo mundo preparado para escrever? Primeiro, a criança, o seu aluno, consegue ter uma ideia a partir do tema utilizado em sala de aula, da brincadeira utilizada? O aluno sabe comunicar essa ideia que ele teve a partir da brincadeira que você ensinou? A criança, o aluno, sabe ensinar essa ideia para os seus amigos? O seu aluno sabe ouvir a ideia do outro amigo? Ah, se o outro amigo também teve uma ideia, ela consegue escutar? Essa criança, que está sabendo escutar a ideia do outro amigo, ela consegue experimentar e aprender através da explicação que o amigo dá? Outra coisa, o seu aluno consegue conectar a ideia de um amigo com a ideia dele para fazer algo juntos, para criar algo juntos, colaborativamente? E essas são as seis perguntas que eu sempre tenho em mente para ver se cada aluno meu consegue me responder essas perguntas no processo, durante a aula.